O governo de São Paulo decide que não terá material 100% digital, e muita gente pode falar, tá, polêmica recente de não comprar livros, decisão do governo Tarcísio de Freitas para o ano que vem, e agora o material não vai ser 100% digital, mas também não vão ser comprados os livros, é 98,5. Lucas Belotti tem mais detalhes, fala aí Lucas. Muita repercussão negativa depois dessa decisão aí da Secretaria de Educação de São Paulo, em não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático, e decidir então adotar em um primeiro momento um material 100% digital para os alunos a partir do sexto ano, nesse último fim de semana, depois dessa repercussão negativa, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tentou contornar toda essa situação, ele foi questionado principalmente sobre a dificuldade que os alunos da rede pública teriam em ter acesso íntegro a esse material 100% digital, e aí o Tarcísio disse que esse material vai ser distribuído também em papel, no caso das lições de casa, essas continuam sendo eletrônicas, segundo o Tarcísio, essa mudança toda feita aqui em São Paulo não vai ter um impacto, não vai prejudicar a qualidade do ensino na rede estadual aqui de São Paulo, lembrando então que o Ministério Público instaurou um inquérito para investigar essa não adesão ao Programa Nacional de Livros Didáticos, o Ministério da Educação é quem comanda esse programa, e agora o governo de São Paulo tem 10 dias para explicar por que tomou essa decisão. Lucas, vamos lá, só voltando aqui a alguns pontos que são importantes, né, vai continuar o ensino digital e o material vai ser impresso para os alunos, é isso? Também. E a lição de casa, você mencionou, essa é eletrônica? É, isso segundo o governador agora, é mantém a lição de casa eletrônica, o que tem de novidade nessa nova declaração em relação à polêmica que a gente vinha tendo na semana passada, é de que o Tarcísio promete que além desse material digital, os alunos terão também a opção do material impresso, principalmente diante desse questionamento principal sobre os alunos da rede pública e dessa dificuldade. A gente já viu em outras inserções de materiais digitais, enfim, principalmente durante a pandemia em que a gente teve um ensino remoto, e aí que dependia principalmente desse acesso à internet, alguma dificuldade, e aí questionado sobre isso, o governador tentou contornar e disse que não, esse material também vai ser disponibilizado impresso para quem precisar na rede estadual. E aí muita gente está falando, ah, voltou atrás, não, não voltou atrás, não vai ter livro, não vai ter apostila, vai continuar o ensino digital, só que agora com material impresso. A gente lembra que esse programa de distribuição de livros, ele é uma obrigatoriedade, quem manda para cá é o governo federal, ou seja, não teria custo, agora tem o custo da impressão. E além disso, a lição de casa 100% digital, quem não tem acesso ao aparelho eletrônico, quem não tem acesso à internet, a gente está falando da rede pública de ensino. Então a gente tem que levar em consideração essa realidade. Mais uma vez fica aqui o questionamento e a reflexão, não vai ser repensado? Ninguém aqui é contra o uso de mecanismos eletrônicos, de plataformas na rede, mas é o mesmo governo que há pouco tempo decidiu proibir qualquer uso, não sei se vocês vão lembrar dessa polêmica, de streamings e de redes sociais como apoio para o ensino tradicional. Então se você não pode usar, por exemplo, um filme, né, de um aplicativo, de um streaming, pra consolidar o ensinamento, você tem um ensino 100% digital? Mas como é que fica isso, né? Importante a gente voltar depois nessas questões também. Isso é importante que você frisou realmente, Thais. O governo de São Paulo não voltou atrás e decidiu aderir a esse plano. Não, continua preferindo, inclusive essas são as palavras do próprio governador, prefere imprimir o material digital do que receber esses 120 milhões de reais em livros prontos, esses que vêm direto do Ministério da Educação.